E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o José Erlan, sou professor de matemática, tenho um canal no YouTube e a aula de hoje vai ser um pouco diferente das outras aulas. Eu não vou trazer aqui aqueles assuntos formais que a gente estuda no ensino médio e no fundamental e que eu estou mais acostumado a trazer aqui para vocês. O tópico de hoje, pessoal, vai ser mais uma discussão sadia sobre onde estamos errando com a matemática no papel de professor e no papel de aluno também. A gente sabe que existe também a parcela muito significativa do governo nesta culpa porque a gente precisa de um projeto de Estado e não de governo quando a gente pensa na educação, na saúde, enfim, nessas áreas tão básicas e que o olhar, além do alcance, é muito importante para essas áreas. Então, a discussão de hoje vai ser isso. Onde é que a gente está errando? Porque em pesquisas que eu acabei realizando, pesquisas singelas ali, eu vi que, por exemplo, a última prova do PISA, que é um programa internacional de avaliações, o Brasil, na América do Sul, ele ficou em último lugar no quesito, na prova de matemática e também na prova de ciências, né? O PISA, ele tem ali matemática, ciências e leitura também. Então, a gente ficou aí, pessoal, em último lugar no quesito ciências e matemática, junto ali com a Argentina, né? Quem ficou aqui na melhor situação, na melhor posição foi o Chile e o Uruguai. Então, olha só, né? Com isso, a gente precisa se perguntar, né? Onde estamos errando como professores e alunos? Eu falo professores e alunos porque não adianta nada ter todo aquele investimento na educação, né? E a gente sabe que não é só isso que vai mudar, ou seja, o olhar, esse questionamento do professor e do aluno também precisa ser feito, né? A gente precisa fazer essa pergunta. Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso, caso eu tenha todas as ferramentas ao meu alcance, é o que eu preciso olhar, principalmente com a matemática, já que eu dou aulas de matemática, no meu canal fala de matemática, então eu achei interessante trazer, né? Sabendo, claro, que a matemática está dentro do contexto de ciências e esses resultados se combinam, né? Parece que andam juntos, porque a matemática é uma ciência e a ciência tem todo um formalismo. Quando a gente dá aula de matemática, por exemplo, onde é que está o erro nas nossas aulas, né? O que a gente está focando e que não seria tão importante focar? Por exemplo, quando a gente vai dar aula de equação de segundo grau, por exemplo, por que ficamos tão presos à fórmula ali de Bhaskara, né? Para encontrar as aizes da equação de segundo grau, a gente precisa decorar essa forma e não entender como foi esse processo, a importância e que apenas essa ferramenta existe. Será que não é mais interessante dizer que essa ferramenta existe e em determinado contexto, em determinado problema, a gente pode utilizar ela, né? E a gente tenta focar mais nas nossas mentes brilhantes, que são os alunos, que tem muita mente brilhante, tem muita gente boa, né? Que está sendo deixada de lado e que poderia descobrir outras maneiras de se calcular, por exemplo, as raízes de uma equação de segundo grau. Concordam comigo? Eu vejo muito isso, né? Que os nossos alunos têm ali um potencial enorme, uma criatividade que poderia ser mais explorada, né, pessoal? E a gente às vezes deixa essa criatividade, esse potencial, a gente subtiliza isso dos nossos alunos, né? Então, essa discussão vem com isso, né? Onde é que a gente está errando? Qual o procedimento, qual o processo que a gente poderia mudar ali para tirar todo esse suco bom que tem os nossos alunos, né? Eu falo dos alunos também porque a gente precisa também ter esse olhar para o aluno, porque o aluno hoje, ele está sendo aluno, ele não está sendo estudante, né? Nossos alunos precisam também mudar essa ideia de pesquisa. A gente precisa dar essa possibilidade aos alunos, né? Por exemplo, no ensino médio, a gente não discute pesquisa científica. Dependendo da graduação, até na graduação a gente não faz de forma correta. Como pesquisar? O que é uma pesquisa científica? O que é um texto científico? Formalismo científico é necessário porque é uma linguagem que em qualquer lugar do mundo, a pessoa quando pega um texto científico, ela vai entender. Existe uma linguagem padrão que é importante, né? Então, a gente precisa aguçar, mostrar isso aos nossos alunos, concorda comigo? Porque é através da pesquisa que a gente consegue descobrir coisas novas, né? Mostrar, tentar utilizar o argumento, né? A gente precisa saber argumentar, defender uma ideia. Então, eu acho que tudo isso é importante, a matemática não está fora desse contexto e essa conversa é interessante para isso, né? Para a gente saber o porquê estamos errando, onde estamos errando e os nossos alunos, eles precisam deixar de ser alunos, né? De serem alunos porque, eu assisti um vídeo do professor Pierre Puig, se não me engano, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde ele diz, ele traz isso, que os nossos alunos estão sendo, exatamente, o erro está em ser aluno. O aluno, ele apenas recebe todo o processo, ele vai para a sala de aula, senta ali, fica só recebendo aquilo, recebendo todas as informações e não pratique, não pesquisa aquilo que está sendo falado, né? Não seria muito mais importante o aluno estudar antes um assunto em casa, chegar na aula com mais ou menos uma ideia base do que vai ser explorado, do que vai ser discutido em sala de aula, e aí sim, né? Com um conhecimento básico sobre o assunto, não precisa ser expert naquilo, nem estar sabendo tudo daquilo, mas ter um conhecimento básico e que seja possível a troca e ele ficar focado apenas naquilo que o professor está passando e poder dialogar e poder discutir aquilo que está sendo passado ali durante a aula. Então, existem, claro, metodologias ativas, existe essa ideia do ensino híbrido, né? A sala de aula invertida, enfim. Existem mecanismos, existem tecnologias que propiciam isso, né? A gente precisa explorar, a gente precisa conhecer e, na realidade, a gente está precisando ser um pouco mais técnico nessa situação, né? A gente está muito preso a teorias e a parte técnica da coisa, ou seja, colocar em prática, a gente deixa meio de lado. Então, essa discussão que eu gostaria de ter com vocês, saber o que a gente pode melhorar com o aluno, como é que ele pode inverter esse papel dele, né? Deixar de ser aluno e ser estudante, ser pesquisador e tornar o nosso processo educativo muito mais rico. Que pode, pessoal, ninguém é tão limitado assim, né? A gente, às vezes, acha que os nossos alunos são limitados porque teve um histórico que não ajudou. Enfim, desculpas aí existem milhares, mas esse vídeo eu criei para isso, né? Para a gente discutir, para a gente dialogar, né? E ter essa troca que eu acho super interessante, não só entre os professores, mas professores com professores, professores com alunos, alunos com alunos, né? Todo mundo que faz parte desse processo precisa discutir, conversar mais. Eu tenho essa preocupação, pessoal, porque a prova do PISA é realizada a cada três anos. Então, ano que vem, se essa pandemia parar esse ano, vai ter uma nova prova. E com esse processo de pandemia, o que vai acontecer com essas provas? Com os resultados dessas provas, dessas avaliações? Para onde, como é que vai estar a situação no Brasil? Claro que todo mundo está passando por isso, né? Mas é de se preocupar, tá bom, pessoal? Um bate-papo interessante que eu gostaria aqui de dividir com vocês. Eu acho que é super válido isso. Deixem aí nos comentários e vamos conversar, pessoal. Tá bom? Então, deixa aqui meu muito obrigado. Se inscreva aí no canal e a gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.